Vem do sol E o mundo novo será mais claro Mas é no velho que procuro O jeito mais sábio de usar A força que o sol me dá Tanto o que eu quero viver é o sol Somos crianças ao sol Aprender a viver e a sonhar O sonho é belo Pois tudo ainda faremos Nada está no lugar Tudo está por pensar Tudo está por criar Saí de casa para ver outro mundo Conheci Fiz mil amigos na cidade de lá Amigo é o melhor lugar Mas me lembrei do nosso inverno azul Eu quero é viver o sol É triste ter pouco sol É triste não ter o azul Todo dia Irá nos alegrar Nossa energia solar Irá nos iluminar O caminho O caminho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto